Boa tarde, professor Luiz Fernandes, seja bem-vindo ao nosso toque especial. E é com alegria que nós te recebemos aqui, como colega do programa, como intelectual, como professor, enfim, e como pessoa humana. Nós temos muita alegria em estar aqui com você. Porque nós temos, assim, tido a presença de outras pessoas aqui, de outros colegas, do programa, notoriamente da linha 13, que é a linha que eu pertenço e você também. Mas nós tivemos pessoas também que não são do programa. Tivemos, por exemplo, a professora Maria Alice, lá da UERJ, que semana passada defendeu o memorial dela para a professora titular. Maravilha! É, muito bem, aprendi com ela. Já vou aqui tentando mapear o meu para daqui a mais um ano, mais ou menos. Mas tivemos também o professor Amaury, experiências muito boas. E nós deixamos, geralmente, o professor convidado ou a professora convidada para discorrer sobre o tema com bastante tranquilidade, da forma que lhe for mais adequada. E depois abrimos para a participação dos alunos, né? Com algumas dúvidas, algumas perguntas. Ou até mesmo, durante a fala, se você quiser, você pode provocar os alunos. Eu te garanto que todos e todas leram o texto que você passou. Se você olhar, por exemplo, para a Samara, essa expressão mais séria, né? Por exemplo, ele vai ver que ela leu tudo, tem tudo, como se dizia lá em Minas, na ponta da língua, entendeu tudo. Aliás, uma curiosidade, não, uma particularidade. Ela e mais alguns colegas e algumas colegas, alunos da turma, estavam, assim, num labirinto. Mas parece que já saíram do labirinto, já estão... Brincadeira. Parece que já está mais situada, né? Então, professor, só tem aí o tempo que foi necessário para discorrer. Porque, como a disciplina em Ava, nós tínhamos, ou teríamos, um mínimo de 25% e um máximo de 75% de aulas síntomas. Só que nós até agora fizemos, até agora, 99% de aulas síntomas, né? Só a semana passada que deu uma folguinha, para o pessoal poder ler o texto um pouco mais e tal. Então, você tem aí o tempo que você julgar necessário para discorrer sobre o tema. É um tema que diz respeito às pesquisas. Eu não vou dizer que seja projeto, porque o projeto foi para entrar. Agora, que já estão dentro, se não prestaram muito atenção, prestem que vocês já estão redigindo as suas dissertações e as suas teses. O tempo já está correndo, já não é mais projeto, né? Então, você fica aí à vontade para descorrer. Seja bem-vindo de novo à nossa disciplina. Obrigado. Obrigado, Aís. Queria agradecer muito essa oportunidade, né? Porque é sempre bom a gente estar conversando com as estudantes. Esse é um momento rico, né? De trocas de ideias, né? De trocas de experiências. Depois, eu queria que vocês, todas vocês, colocassem aí, se todas são professoras, só para situar no debate que a gente faz, né? Isso é importante. Quando o Aias me chamou, né? E aí colocou a discussão, né? Pesquisar no campo da educação das relações interraciais, da educação brasileira, né? Na perspectiva dos estudos culturais e decoloniais. E aí eu me pedi um texto e fiquei muito na dúvida em relação ao texto. E eu mandei esse texto aí para vocês, porque foi o meu último texto que eu produzi, né? Desse debate, que foi um texto que eu comecei a escrever logo após a posse do governo, desse governo neofascista, né? Em primeira semana de janeiro de 2019, comecei a escrever, não com compromisso acadêmico, mas com compromisso de fazer uma reflexão, tentar socializar com parceiros e parceiras, meu grupo de pesquisa, o que nós vamos vivenciar, o que queríamos vivenciar daquele momento em diante que abre uma... Quer dizer, aprofunda uma conjuntura bem difícil para nós. Então, esse texto foi fruto dessas tentativas de reflexão, digamos assim, livre dos compromissos acadêmicos, dos prazos, etc., que todos nós temos e que todos nós somos desafiados a enfrentar. Então, Luiz, sem querer interromper, já interrompendo, se você quiser, eu posso falar um pouquinho das suas condições mais importantes e que têm a ver com o nosso tema. Porque para os colegas que estão aqui, que eu já chamo de colegas, não são mais alunos, eles estão nesse meio virtual há tanto tempo, seria interessante, porque eles precisam de subsídios para desenvolver as suas pesquisas. Ok? Não, tranquilo. Eu só queria contextualizar essa produção desse texto. Claro, claro. E colocar que esse texto é fruto de desenvolvimento de longos anos de estudos e pesquisas que eu venho tendo nessa área. Mas eu acho que, além desse contexto do texto, eu preciso falar um pouco da minha trajetória, porque eu acho que tem tudo a ver com todos e todas as pesquisadoras que estão nessa área. Porque vocês conhecem muito bem o professor Aís, também tem uma trajetória de militância, de luta, antirracismo, porque nesta área considero que não existe nenhuma possibilidade de praticar, desenvolver pesquisas que não sejam ligadas à sua história, à sua história de antirracismo. Então, eu queria me apresentar, acho que tem duas pessoas aqui que me conhecem, que é a Rose, que já trabalhou comigo no mestrado, o professor Aís. Não sei se eu já conheço alguém, devo ter visto na Rural, mas eu só queria me colocar, eu tenho... Porque algumas pessoas que não me conhecem me perguntam por que você está nessa discussão. Isso parece ser uma pergunta trivial, banal, mas é uma pergunta muito importante, politicamente e epistemologicamente. eu nasci na Baixada Fluminense, nasci em Nova Iguaçu, em 1968, e já passei minha infância toda e minha adolescência durante a ditadura militar, não tinha consciência das coisas. Somente na década de 80, na saída da adolescência, eu começo a fazer um percurso fora da família e esse percurso ele começa no movimento social, mais especificamente com 16 anos, eu começo a participar do falecido PT, do PT dos anos 80, e começo a trajetória de militância, depois faço a militância no movimento sindical, sendo sindicalista também na Baixada Fluminense, por conta desse sindicalismo, cheguei a visitar o município de Itaguaí, no distrito de Seropédica, no lugar que eu trabalho hoje, passei muito rapidamente por lá, e essa perspectiva da discussão racial nunca esteve presente na minha militância política, na minha militância de esquerda, foi formado nesses anos quando eu era jovem pelo marxismo, que eu considero um marxismo crítico, e até 93 militei nesse campo, campo da esquerda, fui candidato a vereador, esse o Aias não sabe, fui candidato a vereador em 1992 por Nova Iguaçu, graças aos orixás, eu não me elegi, e essa não eleição mudou radicalmente a minha vida, porque em 93 eu passo, final de 92, início de 93, passo a priorizar um projeto que eu desejava já há algum tempo, na minha adolescência, na minha juventude, que era fazer universidade, e aí prestei meu vestibular para a UFRJ, passei, em 92 começo a fazer o curso de ciências sociais na UFRJ, fiz durante um ano e meio, depois eu tive a possibilidade, por conta de alguns contatos de algumas famílias, de fazer continuar a graduação fora do país, jamais teria ido se não tivesse conhecido pessoas que possam me ajudar, até porque eu não tinha condições financeiras para sair do país, então fiz durante quatro anos, quase cinco anos, a graduação em sociologia na Itália, e volto, quando eu volto, eu volto, faço um concurso e entro para lecionar sociologia no ensino médio na Faietec, final de 98 para o início de 99. Bom, eu disse para vocês que essa discussão não se fazia presente na minha vida, a discussão racial era como na esquerda, era invisibilizada, não era uma questão presente, não era uma questão importante para o processo de transformação social, ela só faz presente na minha vida a partir do momento que eu saio do Brasil, quando eu saio do Brasil, não sei se algumas de vocês vivenciaram essa condição de estrangeiro, mas a condição de estrangeiro ela que mobiliza uma profunda solidão, apesar de você fazer amizades, apesar de você tentar se integrar a outra sociedade que não é brasileira, uma outra cultura, ela te traz uma profunda solidão, uma solidão emocional, uma solidão profunda, no sentido que você não tem passado, você não tem história comum com as outras pessoas, as intuições pareciam incompreensíveis, até o cheiro era diferente, e nesse momento de solidão vem em mente um processo de rememoração da minha infância, uma rememoração muito forte, e a coisa que veio mais forte em mim foi o falecimento do meu pai, meu pai era caminhoneiro, ele faleceu no acidente de caminhão em Seropédica, na Via Dutra, e eu tinha 12 anos, e naquele momento eu não chorei nada, até porque minha família tentou me preservar, me colocar o mais distante possível, tanto do velório quanto do sepultamento, e nessa solidão profunda fora do país, o rosto dele vem muito forte, e aí é tudo aquilo que eu, aliás, o que eu não chorei com 12 anos, eu chorei na Itália, chorava copiosamente por longas semanas, longos, alguns meses, eu estou compartilhando aqui para vocês três fotos, não sei se está dando para ver aí, está dando para ver? Ah, sim, dá para ver. Ok. Então, essa foto do meio é a foto do meu pai e minha mãe, quando eles se casaram em 1966. Essa foto à direita de 68 sou eu, pequenininho, e essa foto à esquerda é minha avó, por parte de mãe, então, você pode ver que essa, quando o rosto do meu pai vem, nessas memórias, o que me vem em mente é o rosto negro e depois, consequentemente, a minha avó indígena. Então, essa, por que que isso, eu coloco isso? Porque isso começa a aparecer na minha vida, começa a aparecer porque também é um processo que eu vivenciei fora do país é que muitas pessoas perguntavam como era o Brasil, como funcionava, como era a cultura, como eram as desigualdades e muitas coisas eu não sabia responder. Muitas coisas, os elementos das culturas brasileiras eu não sabia responder. Uma das coisas, por exemplo, era qual era a origem da feijoada. E aí eu começava a me questionar como eu, um militante marxista de esquerda que foi sindicalista, que foi dirigente do PT, do falecido PT, dirigente da Central Única dos Trabalhadores, eu não conhecia a cultura brasileira. E aí eu comecei a devorar muitos, comecei a conhecer algumas pessoas que conheciam mais a cultura brasileira do que eu. E eu passei a mergulhar sobre isso. Tanto é que fiz a minha monografia, vou tirar aqui uma coisa, tanto é que fiz a minha monografia discutindo uma... a construção de identidades de companheiros e companheiras que eram do candomblé e que eram militantes de esquerda. Eu discutia quais eram as interseções nessa construção de identidades do ponto de vista da antropologia. E passei a conhecer melhor o mundo do candomblé, o mundo das religiões afro-brasileiras, o mundo da umbanda. Passei a frequentar muito, passei a conversar muito com as pessoas do movimento negro. Em 96, 97, eu fiz uma temporada de pesquisa de campo, uma pesquisa etnográfica sobre essas pessoas que eram do candomblé e se consideravam de esquerda, como é que eles construíam essa identidade, essas interseções, essas afinidades, na época chamavam de afinidades eletivas, ser do candomblé, entrar em transe, incorporar o orixá e ser ao mesmo tempo marxista. Então, eu defendi essa monografia, voltei ao Brasil, fiz concurso público e entrei para a Faietec sendo docente. E aí, quando eu entro para a Faietec na docência como professor de sociologia, já incorporando toda essa discussão racial, entro na militância do movimento negro, me filie ao movimento negro unificado, isso já em 98, faço essa militância até 2003 e faço essa discussão, começo a realizar essa discussão nas escolas, nas escolas que eu dava aula e outros espaços escolares com outros parceiros e parceiras. isso bem antes da Lei 10.639, 2003. Eu me lembro que nessa época a gente militava junto com o pessoal do movimento negro, com colegas, parceiros e parceiras, professores, brancos e negros, e a discussão que a gente enfrentava, o ambiente que a gente enfrentava nas escolas era de que nós não tínhamos autoridade, autoridade tanto política quanto autoridade, digamos assim, legislativa para discutir, fazer discussão racial, porque não estava na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí vem em 2003, é sancionada a Lei 10.639, em 2004 ela é regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, e aí, como diz o, como dizia, e diz até hoje o professor Maurinho Mendes Pereira, nós viramos os agentes da lei, principalmente a partir de 2004, nós íamos para as reuniões pedagógicas das escolas, frequentávamos debates na universidade e dizíamos agora a discussão racial é permitida, agora a discussão racial pode ser feita, porque é o artigo 26A da LDB. Isso criou um constrangimento muito grande, criou um constrangimento bastante, uma briga, um conflito, vamos falar muito de conflitos daqui para frente. Então, a minha entrada na docência é parte de 1999, depois eu faço mestrado na UERJ, aprofundo as pesquisas no campo da antropologia, mesma pesquisa, termino em 2002, começo em 1999, termino em 2002, a época que o mestrado podia ser 3, 4 anos, nossa época, hoje é 2 anos e acabou, se passou de 2 anos te bota na forca. E em 2002 eu termino, continuo, trabalho no município de Macaé também, desenvolvo também o trabalho da discussão racial lá. Em 2006, eu faço um concurso para a UERJ, para o Colégio de Aplicação da UERJ, começo a trabalhar com crianças, passei 4 anos trabalhando com crianças, também na mesma perspectiva, discutindo relações étnico-raciais, a questão racial negra e indígena. Em 2006, eu entro também para o doutorado e passo... Bom, aí de 2000, a partir dessa toda essa experiência como docente, eu começo... Começa o bichinho, aquele bichinho que fica perguntando para a gente todo dia como é que isso funciona, como é que é aquilo, como é que é isso, por que não está funcionando. Você faz a discussão racial nas escolas, na universidade e aquela coisa não anda. E aí eu começo a fazer uma discussão no âmbito da formação de docente. Então, entro para o doutorado, chego a passar em algumas seleções, mas escolho a PUC do Rio para trabalhar com a professora Vera Candor e discuto sobre a formação docente e a lei 10.039, formação docente de professores de história. E aí desenvolvo a minha tese de 2006 até 2010 sobre esses desafios que é para a formação de professores de história, essa nova conjuntura nacional de exigência do cumprimento da LDB, do artigo 26A. E aí, é nesse ano, em 2006, que eu tenho contato, eu quero ter contato pela primeira vez com a perspectiva dos estudos decoloniais. Se tiver tempo aqui, a gente pode desenvolver de forma mais aprofundada. que eu faço de lá para cá, e em 2010, tenho um concurso para a Rural e faço no concurso em 2011, entro para a Rural e estou até hoje. E aí, é nesse ano de 2011 que eu conheço o professor Aias, um grande parceiro nessa discussão e levamos grandes desafios desde então, o professor Aias desde antes de mim e só fui seguindo atrás nesses grandes desafios que a gente tem dentro da Rural. Também tem outras histórias dentro da Rural que a gente pode contar em relação a essa questão da formação docente. Então, o meu âmbito da discussão que foi se desenvolvendo são em dois campos. primeiro campo é a discussão da formação docente e o segundo que eu venho tentando desenvolver mais recentemente, especialmente nos últimos quatro anos, é o campo da didática. O campo que eu venho tentando desenvolver com colegas, parceiros e parceiras é o que a gente chamaria de didática antirracista. Enfim, essa é mais ou menos a trajetória. Então, o que eu estou falando aqui com vocês é só fruto desse percurso formativo dos movimentos sociais. Não seria nada, não seria ninguém se não fosse essa longa trajetória de ancestralidade dos movimentos sociais, especialmente do movimento negro, que é a origem, na minha concepção, de toda essa discussão antirracista no campo da educação, do ponto de vista tanto do campo da educação dentro das escolas, como também dentro das universidades. Nós estamos aqui, o professor Aís está aqui, vocês estão aqui em função dessa história que eu costumo chamar, eu não, eu costumo repetir o que os outros falam, a ancestralidade dos movimentos negros. Inclusive, na dissertação da nossa colega que está aqui, Rose, é muito interessante vocês lerem que ela vai falar dessa trajetória do movimento negro em Angra dos Reis, enquanto isso foi importante para a formação de professores daquela região. Então, quando você fala nisso, eu quero focar exatamente em alguns aspectos. Primeiro, quando a gente coloca a discussão do ponto de vista das relações étnico-marciais, tanto em pesquisa, quanto em formação de professores, precisamos lembrar, por exemplo, o quanto na trajetória do movimento negro foi denunciado por longos anos, isso inclusive antes dos anos 70, antes do surgimento do movimento negro unificado, a denúncia sobre o perfil racista dos materiais didáticos das escolas. O perfil racial construído, aliás, não só o perfil racial construído nas escolas, mas o próprio conceito de nação brasileira, a própria construção, por exemplo, do ensino de história no Brasil, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, e o movimento negro sempre denunciou isso, sempre denunciou, e especialmente a partir dos anos 80, começa a intensificar a entrada nas escolas, a entrada nas universidades, essa denúncia. Existe um texto bem interessante, que seria importante vocês lerem, não sei se o professor Amaury, que esteve aqui antes, falou disso, um texto que ele escreveu, acho que em 2003, Guerrilhas na Educação, que ele vai traçar toda uma trajetória que o movimento negro fez nos anos 80 e 90, sobre como os militantes do movimento negro entram nesses espaços brancos e começam a fazer essa denúncia. Começam, por exemplo, a propor cursos de formação continuada. Eles se alinham aos sindicatos em nível nacional, a CNTE, os sindicatos vários sindicatos estaduais de profissionais de educação em vários estados a fazer esse tipo de formação, vários seminários e fazendo proposições em termos de formação docente. Mas acho que também tem um marco muito importante, que é no final dos anos 90, e essa história o professor Aias conhece muito bem, que é o impulso, o impulsionamento dado pelos debates crescentes da perspectiva das ações afirmativas. Final dos anos 90, especialmente depois da conferência de Durban, quando essa discussão chega em peso e começa a adentrar as universidades, isso coloca de imediato, e aí junta com isso a criação da CEPIR, a Lei das 639, as diretrizes curriculares nacionais, enfim, uma série de iniciativas, a fundação da ABPN, a entrada de muitos militantes, ex-militantes, militantes e ex-militantes do movimento negro nas universidades, como professores, como os intelectuais, e essa discussão vem em um crescente nos últimos 20 anos. E aí começam a disseminar e começa a se projetar propósitos, aquilo que é uma das coisas mais importantes nesse debate, proposições curriculares, propostas efetivas, propostas concretas, que já surgem a partir das diretrizes curriculares de 2004, que foi sancionada pelo Conselho Nacional de Educação, que fundamenta o artigo 26A da LDB, propostas efetivas. E a partir desse momento, um crescimento muito grande, muito grande, de publicações de artigos, de teses, de dissertações, articulações de vários eventos nacionais, uma entrada importante desse debate na Ampedes, com a criação do GT21, na Ampedes, a entrada desse debate no INDIPE, que são os dois encontros mais importantes de educação no Brasil, e vários outros eventos em que essa discussão começa a se tornar presente. isso não significa que a gente começou a reverter a situação de racismo e o crescimento do antirracismo em educação. Isso significou que essa discussão não tem mais retorno, e ela não tem mais volta, a partir do momento que a gente começa a construir uma grande massa crítica importante. quando eu entro na Rural, eu tenho o privilégio de encontrar o professor Aias, o professor Aloysio, que fundou a linha 3 do PPGDUC, a primeira linha de pesquisa em um programa de pós-graduação em nível nacional. Isso é uma coisa muito importante. Então, esse crescimento vai gerar não só artigos em revistas, periódicos, especializados, mas também, como eu disse, teses e ciênciações, mas muitas publicações, muitas publicações, inclusive no que diz respeito, como eu falei aqui alguns segundos atrás, de propostas curriculares, de paradidáticos, alguns, poucos, mas tem livros didáticos, muitas publicações de orientações curriculares, de proposições não só na área de história, na área de pedagogia, na área de geografia das ciências humanas em geral, sociologia, filosofia, mas também em outros âmbitos, na área de biologia, na área de matemática, um crescimento de várias discussões específicas, setorizadas, mas que aprofundam cada vez mais. Isso vai gerando cada vez mais o crescimento dessa massa crítica. Então, eu estou falando tudo isso porque eu quero chegar a um ponto crucial do texto que eu coloco para vocês. E eu não vou me estender muito a isso, porque eu quero incentivar, provocar o debate. A Rose me conhece muito bem que eu, mais do que falar muito, eu faço algumas perguntas para poder dialogar bastante. eu falo tudo isso dessa trajetória de crescimento desse debate e que, repito, não significou que nós temos uma, que isso está consolidado, pelo contrário, estamos tentando até hoje, a Lei 10.039 vai completar a sua maioridade, já completou a sua maioridade de 18 anos, já passou a adolescência, está entrando na vida adulta, mas tem muitos problemas. E aí nós chegamos a um ponto nesse crescimento numa conjuntura muito difícil, numa conjuntura de retrocesso, numa conjuntura em que saímos, se por um lado os governos progressistas do PT contribuírem muito para esse crescimento desse debate, por outro lado, deixou, no meu ponto de vista, crítico, deixou de lado outras coisas, deixou de lado outras questões muito importantes, que, de uma certa forma, mas esse não é o debate principal, de uma certa forma, pode contribuir para uma desmobilização na hora que a gente mais precisava, que era a resistência ao golpe parlamentar mediático da direita em 2016. E aí chega o momento, porque isso é uma tendência mundial, na medida em que há um crescimento de um processo progressivo de direitos, há sempre, em todo lugar, uma reação, que não é só no Brasil, uma reação da outra direita, principalmente nessa conjuntura mundial em que o capital, o capitalismo, começa a encontrar dificuldades de cada vez mais ter os seus lucros, a tendência é essa mesmo, de golpe, a tendência é o autoritarismo, a tendência são as violências, isso a nível mundial, se a gente tivesse tempo aqui, a gente discutiria vários contextos que isso foi acontecendo. Então, quanto ao fundamento do golpe, nós temos um aprofundamento, começa a se aprofundar mais ainda em 2018, com a eleição desse palhaço, esse bobo da corte que está lá em Brasília, ele é simplesmente o bobo da corte, porque o principal é os ataques aos direitos, o principal é os ataques a tudo aquilo que a gente conquistou, os ataques não só trabalhistas e econômicos, mas também do ponto de vista da educação. O que está em disputa, e eu coloco isso no texto, o que está em disputa hoje não é a disputa de narrativas, o que está em disputa é o futuro da educação. Quando há um ataque, por exemplo, ao Enem, atualmente, é um ataque à construção, à formação das novas gerações, à formação de uma massa crítica, à formação de um campo de resistência. É isso que está o ataque. Por exemplo, em 2016, quando a Damares, atual ministra da Cidadania, acho que é Cidadania, a Damares faz um ataque público à Lei das 639, aquilo ali é um investimento ao ataque às discussões de tudo que a gente conquistou, desde ações afirmativas à Lei das 639. Essa articulação neopentecostal fundamentalista faz parte desse projeto. Então, o nosso debate da discussão racial é um debate do que está em jogo no futuro da educação. E aí, eu quero entrar num ponto crucial desse texto que eu apresento para vocês, que a gente pode discutir aqui. Qual é o fio condutor desse processo, toda essa trajetória que eu estou querendo debater com vocês? Se nós, desde Luiz Gama, quando faz a discussão de que é necessário discutir África nas escolas, na educação brasileira, que passando pela Frente Negra Brasileira, passando pelo Teatro Experimental do Negro, pelo Congresso Negro Brasileiro na década de 50, que já propôs o ensino de história da África nos currículos das escolas brasileiras, isso tudo passando pelas proposições do movimento negro unificado, pela Constituição da CONEM em 91, 92, a Marcha de 95, a Durban, enfim, todo o processo que nós vivenciamos, tudo isso que nós conquistamos passou por uma militância, uma militância que produziu conhecimento. Essa discussão sobre militância é muito resistente, existe muita resistência na academia, porque quando a gente fala em militância, nos parece uma coisa que é um discurso repetitivo que levanta uma bandeira de lutas sem nenhum fundamento político e epistemológico, aliás, sem nenhum fundamento epistemológico. A discussão feita nesse nível para mim não é, não tem legitimidade porque eu vou citar só um exemplo, o conceito de raça, o conceito de raça hoje, como ela é discutida no campo acadêmico, no campo intelectual, ela foi uma construção do movimento negro. O conceito de raça quando surge, ele surge pejorativamente, no século XIX, e ele foi desconstruído, ressignificado pelo movimento negro. Especialmente, o companheiro Aias vai lembrar muito bem disso, especialmente no final dos anos 90, com as pesquisas que vão ressignificar, por exemplo, a categoria negro, que vai juntar pretos e pardos do IBGE e vai construir a categoria negro. Isso é uma construção do movimento negro. Se nós formos pensar em outros processos pedagógicos, inclusive no campo da educação, muitos conceitos e formulações teóricas presentes na academia partiram dos movimentos sociais. Então, nessa perspectiva, o conhecimento que é produzido também é uma produção da militância. Eu até escrevi um texto em 2016, apresentei num congresso em Costa Rica, que é, se não me lembro, esqueço o título, a produção do conhecimento é uma prática militante, não sei, me lembrei, vou ver aqui no computador. Então, a militância produz conhecimento, né? Mas isso não é, eu não estou dizendo isso como uma novidade, não é uma formulação minha, né? Se vocês forem consultar alguns debates teóricos, eu vou começar pelos brancos, Paulo Freire. Se não precisar dos brancos, vamos lá em Guerreiro Ramos, né? Guerreiro Ramos também afirmava isso. Então, a produção de conhecimento é uma produção militante, né? Qualquer produção de conhecimento parte de uma perspectiva de intervenção na realidade. Então, o que nós temos que enfrentar agora, nessa conjuntura, é, eu digo que, é claro que em outros patamares, né? Nós estamos em outro patamar, como gostam de dizer os flamenguistas, né, Aês? É outro patamar. Nós estamos, temos que resgatar a história que foi construída. Então, se a lei das 639, a LDB que nós temos, se as ações afirmativas, né? A lei de cotas que foi, inclusive, confirmada pelo Tribunal Superior, ela foi fruta de militância política. E, para a gente, a resistência hoje e as pesquisas, e aí quero também incentivar um outro debate, toda e qualquer pesquisa, ela parte de uma motivação subjetiva, mas também objetiva que parte, que tem profundas raízes naquilo que a gente chama de militância política, naquilo tudo que o movimento social construiu até hoje e continua a construir e a resistir. Então, e essa conjuntura, ela está nos informando muitas coisas, né? Nos informando muitas coisas. Hoje, por exemplo, se você tem, que eu acho até subjetivamente escandaloso, até a própria Rede Globo de televisão nos seus canais promovendo debates raciais, isso é fruto do que está acontecendo no mundo e que a gente e que os nossos ancestrais nos movimentos sociais já previam, já colocavam isso, né? A violência do capital, ela vai se aprofundar cada vez mais aonde as populações não são brancas, tá? Ou seja, nas periferias dos países centrais, ou seja, no sul do mundo. Então, essa é a perspectiva. Se nós não pensarmos a partir dessa perspectiva, e eu vou repetir, a partir de uma perspectiva de que professores de educação básica, professores aliados a professores e professoras das universidades, em conjunto com os movimentos sociais, não produzirmos essa aliança, não continuarmos nessa aliança, produzir conhecimento, nós vamos ter uma derrota geracional, né? No sentido que vamos perder nossos direitos. eu tive recentemente agora com a professora Petronilha e fiz uma pergunta para ela se corremos o risco de perder algumas vezes, ela disse que não, ela disse que não, e ela afirmou essa perspectiva, não, porque se tentarem fazer, e aí eu lembrei dela do discurso da Damares, num congresso religioso que ela esteve, e ela disse, se tentarem fazer, nós vamos ter muita resistência, como tivemos nas nossas mobilizações passadas, porque é essa perspectiva que constrói as nossas iniciativas, as nossas resistências, as nossas pesquisas, eu recentemente, só para finalizar mesmo, falando em pesquisa, eu terminei meu pós-doc agora em março desse ano, que eu fiz um levantamento sobre a produção em pedagogias decoloniais no Brasil, no campo da educação, e eu achei muito interessante, né? Que grande parte das, cerca de 44%, das pesquisas realizadas nesse campo surgiram a partir das conexões com os movimentos sociais, das conexões e das implicações dos pesquisadores com os movimentos sociais, né? E aí, muito interessante, como essas pesquisas que têm essas implicações se utilizam, eu não sei se está acontecendo contigo, aí, mas estão surgindo muitas parceiras e parceiras minhas utilizando os procedimentos metodológicos da autoetnografia, né? Autoetnografia. E aí, como nessas 44% de pessoas que faziam essas pesquisas implicadas com movimentos sociais falaram, né? Das suas implicações subjetivas e se utilizaram da autoetnografia. Então, é isso, gente. Eu queria só colocar alguns elementos aqui para a gente fazer o debate. Tem muita coisa, né? Muitas coisas abertas aqui para a gente debater. Muito bem, Luiz. Eu quero agradecer a sua bela fala, suas contribuições. vou abrir para os colegas e as colegas que queiram perguntar alguma coisa para o professor Luiz Fernandes e pela expressão facial. Dá para ver que tem gente que quer falar. Calma, Luciano, calma. Luciano levantou a mão ali. E a Liliana também. Mas, antes disso, só para complexificar um pouquinho mais, eu gostaria de fazer uma lembrete para os mestrandos, doutorandos, mestrandas, doutorandas e ouvintes que aqui estão. Não esquecer que nós estamos numa universidade que se chama Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que o que justifica qualquer tipo de pesquisa é a produção de conhecimento e, no caso de vocês, dependendo da linha que vocês estão, esse conhecimento é enviesado pela linha, as linhas têm identidade. E não esquecer, isso é fato histórico, não tem como, que a nossa universidade tem muito a ver com o agronegócio. Ou que o agronegócio tem muito a ver com a nossa universidade. nosso curso de agronomia, por exemplo, veterinária e outros são caríssimos. Não é à toa que a gente está ali na cara da Embrapa, como diz o outro. Não é à toa que durante muito tempo a sua universidade abriu cotas para os filhos de fazendeiros, famosa lei do boi. Ou seja, um conhecimento que nós produzimos, ele é um conhecimento que é étnico-racialmente referenciado, mas exatamente porque é étnico-racialmente referenciado, ele é politicamente referenciado. Como é que vocês vão lidar com isso? Eu não sei. Não sei. Nós vamos ter uma oportunidade daqui a pouco para conversarmos sobre, mas a gente não pode esquecer esse fato que é um fato histórico. Também não podemos esquecer que para complexificar um pouco mais, a nossa universidade é uma das poucas universidades federais que tem um programa institucional de ações afirmativas na pós-graduação. Essa política de pós-graduação foi construída e tornada pública esse ano. Nós já tínhamos antes alguns programas com a pós-graduação, com cotas na pós-graduação, digamos assim. Tinha lá, o primeiro foi o CPDA, o segundo foi o nosso PPG Duque e outros vieram. Mas não esquecer que nós temos esses caminhos de contradição. De um lado, um viés muito forte com o agronegócio, um investimento do agronegócio muito grande, não tem como dizer que não. Essa característica dessa universidade está lá na sua formação, o que não quer dizer que nós sejamos do agronegócio, não é isso. mas as relações são muito fortes. E, por outro lado, é uma das primeiras universidades, se não a primeira no país, a ter na pós-graduação Instituto Senso um programa institucional, uma política institucional de ações afirmativas. Olha, olha só onde é que vocês se meteram. Olha por onde as suas pesquisas vão caminhar. Não esquecer também, e o professor Luiz deixou isso muito bem patente na sua fala, não sei se por causa das brusquetas que ele, brusquetas ou as focaccias, que com certeza ele comeu muito, gente, olha, que a comer focaccia vai para a Itália. Bastante. Meu Deus do céu. Engraçado que em todo lugar, até na esquina o cara vende lá a focaccia. Pode não achar a tal da pizza que você gostaria, mas focaccia tem. e vinho de manhã de tarde e noite. Mas não esquecer do que ele disse assim embaixo, que não existe capitalismo sem racismo. não tem como. É uma unidade que eu diria até dialética. Isso ficou também patente na fala dos outros professores que vieram antes dele falar com a gente. e como é que vocês vão trabalhar isso nas dissertações e teses de vocês ou nos projetos que alguns devem apresentar no ano que vem. Não sei, porque nós temos ouvintes também, então eu não sei como é que vocês vão fazer isso. Mas eu gostaria que vocês não se esquecessem, não se esquecessem que relações étnico-raciais e a luta antirracista ela só é, só é, não. O que potencializa a luta contra ou luta anti-negro, digamos assim, e volta a dizer aqui, não é uma luta de negros contra brancos, é uma luta de todos contra o racismo. Mas o que potencializa muito esse privilégio de defesa do privilégio anti-ação afirmativa, por exemplo, é a relação existente entre relações étnico-raciais e economia. Eu costumo dizer que ninguém está na luta antirracista para que o branco ou o preto ou o indígena ou o cigano ou a cigana goste, beije na boca. porque isso aí fica lá na construção da afetividade de cada um e de cada uma. Mas são as desigualdades sociais ao lado, conjugadas as desigualdades raciais que provocam essa reação. Porque não há como. Não há como. Qual é o privilégio da branquidade? é manter os ganhos que já tiveram até aqui numa sociedade que é pós-escravagista, mas que ainda é profundamente colonial. Você vê como eles tratam os diferentes. O lugar do homem, macho, branco e cristão. vocês vão ver daqui a pouco, daqui a mais quatro dias, como vai chover nos faces de vocês lá as famosas frases, somos todos humanos, é a consciência humana que importa, não é a consciência preta, branca, azul, amarela, ou negra, ou não, o que é essa consciência humana? É, mas enquanto essa consciência humana for diferenciada étnico-racialmente, enquanto o IBGE continuar a publicar as ocupações, os cargos, os salários e as cores ou a raça e a etnia de quem obtém os maiores salários, tendo a mesma formação, a mesma qualificação que negros e negras, essa luta vai continuar. Essa luta vai continuar. Não se está lutando aqui, volto a dizer, apenas pela representatividade, não é isso. É também pela qualidade de vida, pela cidadania. Afinal de contas, se os direitos são iguais, por que um tem que ter privilégio? Privilégio é negação de direitos. Esse é o contexto em que vocês estão produzindo as suas pesquisas. As suas pesquisas. Eu sei que tem muita gente que, e muito colega do Luiz Fernandes deve conhecer alguns também, que falam das desigualdades etnico-raciais, sem fazer qualquer correlação com as desigualdades sociais. Vai dizer, suas relações com a economia. Olha, eu costumo dizer que se a política da banquidade tivesse a certeza que quem saísse da universidade, negro ou negra, não passaria a ocupar os cargos que são agora monopolizados pela política da banquidade, não se importariam contra as cotas, não. Você não está mexendo em nada que faça diferença para a vida deles. Nada que modifique a mobilidade vertical ascendente dos seus descendentes. Pretos e pardos, hoje, vivendo em condições não iguais, mas análogas ou idênticas às da nossa sexualidade, é um desperdício de vida. Essa experiência da ancestralidade precisa ter trazido para nós alguns ganhos. Esse sofrimento não pode ter sido à toa. E quando eu digo para nós, não estou dizendo só para nós negros, estou dizendo para nós negros e nós brancos. Todos nós estamos num país que foi construído e nós sabemos como, as raízes históricas. Mas, Luciano, você pediu primeiro por gentileza. Pode falar. Boa tarde, professor Aias, é sempre um prazer ouvir o senhor. Como é, sempre coloco, ouvir um professor negro no doutorado é algo incrível, porque no mestrado, na graduação e na especialização não tinha nenhum, mas eu sempre boto essa vírgula para localizar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Luiz Fernando, e queria, professor, que o senhor seja o mais franco possível no debate de divergências teóricas. Eu sou militante, não tenho nenhum problema, sou do CEP, militei a vida inteira como o senhor apresentou no seu histórico, fui do PT, estou afiliado ao PSOL, sou do setorial de negros, só para localizar e minha pesquisa, para o senhor saber, é a nova pedagogia da hegemonia, com o conceito da Luiz Cenezes, a Fundação Ford e a questão negra. Numa perspectiva do marxista, eu trabalho com o Gramsci e com o Thompson. Por que eu queria perguntar ao senhor? Lendo o texto, uma parte que me parece bastante interessante é essa ideia de que antes da lei ser aprovada, as matrizes africanas no currículo escolar, os militantes negros já faziam isso nas suas aulas pela autonomia pedagógica e depois da lei tiveram autoridade para o conselho de classe apresentar a necessidade do conjunto da escola debater a questão do movimento negro. Eu tenho muito acordo com essa tese que o senhor escreveu no seu texto. Mas a minha pergunta é o que não está no texto. Quando a gente lê sobre o movimento negro, o movimento negro nunca foi unificado. O MNU sempre teve divergências teóricas profundas em teses como raça e classe e teses que não rompem com o sistema sociopolítico com o capitalismo e com a estrutura de poder que a gente vive no sistema capitalista dependente do terceiro mundo. E assim, tem algumas aulas anteriores, não foi o professor Aias, eu sou, ainda acredito na perspectiva marxista, até chamado de colosso, mas entendi isso como liberdade democrática, cada um fala o que quiser e pensa o que quiser. Então, o professor Luiz Fernando, o senhor pode falar o que o senhor quiser que eu vou continuar respeitando e vou continuar aqui na função de aprendiz, ouvindo Aias, ouvindo o senhor e tentando aprender. Qual é a minha pergunta objetiva? O movimento negro não tem teses unificadas, são movimentos negros com perspectivas teóricas bastante diferentes. Eu estou estudando, professor, tentando estudar profundamente esses financiamentos que a Fundação Ford fez, a Fundação Ford foi fundamental para o movimento negro para o financiamento. Só que isso tem algumas consequências, é a minha suspeita, eu posso estar equivocado. No geral, os financiados pela Fundação Ford acabaram saindo da universidade com profundo ideal de multiculturalismo e, mais atualmente, com uma perspectiva teórica de social-liberalismo. Ou seja, como o senhor mesmo apresentou na sua apresentação, fala do movimento negro, fala das lutas históricas, como a luta pedagógica, mas não fala de, não fala do que o senhor colocou na sua apresentação sobre o governo do PT, não fala que não teve demarcação de terras quilombolas, não fala, que é estrutural, estou citando porque é estrutura, de forma agrária, um país do lado fundiário, de capitalismo dependente, não toca nesses assuntos, toca só, prioritariamente em assuntos de identidade negra. O senhor pode olhar para mim, eu sou um militante negro, é claro que eu acho que questões de identidade negra são bastante importantes, mas a minha questão, e eu queria ouvir mesmo sua opinião, porque o senhor é um pesquisador da área, a minha pergunta é essa, o movimento negro, hoje, ele majoritariamente, ele tem escrito coisas, não só na academia, mas defendido, dentro do sistema, sem romper com o status quo, sem, o que eu estou querendo dizer, e aí eu vou terminar que eu já estou falando demais, e eu queria que o senhor respondesse, eu estou, através do professor Aias, mergulhando nesse debate do decolonial, e eu ouvindo, ouvindo e tentando aprender, mas eu tenho percebido, inclusive, aprendido com a aula do professor Aias, aqui com os palestrantes que ele convida, que mesmo quando usa a palavra decolonial, tem uma divergência teórica profunda, e que não aparece, o que eu estou falando, quando o Quirrano escreve, ele está falando de ruptura com o sistema, ele está numa perspectiva marxista, quando outros autores escrevem, eles estão em outro paradigma, eles estão em um paradigma do tipo, o negócio de revolução já acabou, não tem como mais, então, estou citando palavras de uma live que eu assisti, que um professor nosso enviou, uma convidada estrangeira, ela é equatoriana, escreve sobre México, uma grande figura, e ela fala, não estamos no paradigma mais da revolução e das rupturas, nós estamos no paradigma do que dá para fazer, um sistema destruidor da vida das pessoas, do que dá para fazer, eu caracterizei social-liberalismo, de novo, mais uma, dentro do sistema, se o senhor puder discorrer um pouco sobre decolonial e a sua interpretação, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu achei muito interessante como você estruturou, sua trajetória marxista, e eu não sei, e quero ouvir mesmo, não ter problema sem dedos, quais são as suas conclusões depois dessa trajetória? Se o senhor está nessa perspectiva teórica, dentro do movimento mesmo, dentro do sistema, ou se o senhor ainda acredita em rupturas sistêmicas, e aí ficou, sem querer, foi combinado não, o professor Aias levantou a bola, porque ele falou assim, o racismo é sempre ligado ao capitalismo, e o senhor Aias acabou de falar isso, eu tenho muito acordo com isso, mas eu queria ouvir do senhor, são opiniões e conclusões e as polêmicas do movimento negro sobre isso. Desculpa ter me estendido muito, eu acabei puxando muito, porque tem muito a ver com o que eu estou pesquisando. Ok. Posso ser isso? Nós temos quatro horas para discutir? Olha só, obrigado, Luciano. É bom saber que você, do setorial de negros e negras do PSOL, eu cheguei a entrar no setorial em 2018, depois não tive a oportunidade de continuar, chamado pela nossa companheira Luciane Lacerda, que você deve conhecer, e depois, quando eu estava me organizando para participar mais, veio a pandemia. eu não sei se esse debate está presente com os outros colegas aqui, eu não quero ficar restrito a um debate eu e você, e a Ias, mas eu acho que posso tentar fazer, responder a parte da sua pergunta e sendo um pouco didático daquilo que você provocou. Primeiro, eu concordo também que não existe um movimento negro homogêneo, existe diversas perspectivas. Eu estou, quando eu entro no MNU, no movimento negro unificado em 98, e eu vou começar por aí para falar do decolonial, eu entro logo depois de um congresso, que não sei se você teve conhecimento, se você vivenciou isso, logo depois de um congresso de uma polêmica de duas teses, a tese raça e classe e a tese raça e território. E eu me alinhei, na época, à tese raça e território, porque tem uma perspectiva naquele momento, e naquele momento esse setor construiu um debate muito interessante, e eu não conhecia ainda a perspectiva decolonial de Quirano. O debate interessante era o seguinte, que até aquele momento toda a perspectiva do movimento negro se construía num caminho de integração às estruturas de Estado, de ter reivindicações como de integração a toda a ordem institucional. O que estava colocado para o povo negro, dizia a tese, era fazer uma ruptura, porque nos países fora da Europa, fora do Ocidente, fora do eurocentrismo, uma das principais contradições é a raça, o que promove todo o extermínio e todo o tipo de barbárie que nós conhecemos. E esse debate se alongou muito, depois esse setor não conseguiu mais desenvolver esse debate, e a tese raça e classe foi hegemônica durante alguns, acho que não sei até hoje, depois de sair do MN1 não acompanhei mais as discussões internas. e quando você coloca essa discussão, tem uma diferença entre o que existe dentro dos movimentos negros e o que existe de perspectiva tanto da ruptura quanto da perspectiva decolonial. Quando você fala nesse teu projeto de pesquisa, se eu entendi esse teu projeto e essa tua perspectiva de pesquisa, aliás, vamos pensar, por exemplo, o que aconteceu com o movimento negro quando o PT assume. Vamos pensar nisso. E você, de fato, tocou na ferida. A principal coisa para a população negra no Brasil não foi feita, a remarcação dos quilombolas. Não só a remarcação dos quilombolas, mas e de indígenas também. Porque se fosse feito a remarcação de terras quilombolas e indígenas, metade desse território brasileiro agricultado estava na mão dos quilombolas e dos indígenas. Metade. E isso é uma coisa que jamais seria permitida. Tanto é que setores de direito, setores da grande burguesia, nacional e internacional, fincaram por isso. E o governo Lula não avançou nisso, avançou em outras coisas. que outras coisas eram possíveis. Outras coisas não mexiam com a lógica do sistema. Ações afirmativas não mexiam com a lógica do sistema, apesar de criar uma ferida importante. Mas não mexia. O que acontece com muita gente que fez parte do movimento negro que se integrou às lógicas, às lógicas de financiamento, às lógicas que já estavam sendo construídas desde os anos 90 das ONGs, às lógicas que, apesar de se dizer, se classificarem como militantes, é uma lógica integracionista. E esse era o debate que o movimento raça e território dentro do MNU fazia. Há uma lógica integracionista, uma lógica que não faz essa ruptura. E eu sempre me coloquei em oposição a isso. O que você coloca da perspectiva decolonial, e aí é um debate teórico, e foi isso que eu falei, temos mais quatro horas, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando surgem críticas marxistas à perspectiva decolonial. Esse é um debate muito interessante, muito interessante. Eu vinha caçando desde quando eu tomei conhecimento, em 2006, eu tive uma afinidade muito grande com essa perspectiva a partir do que eu vivenciei no movimento negro, com essa tese raça e território, na minha trajetória dentro do candomblé, até hoje, e nas minhas discussões, quando eu tomo conhecimento, faço estudos sobre a história da África. Passei a perceber que existem outras histórias possíveis, outras perspectivas possíveis, outras soluções possíveis de rompimento com o capitalismo, além do marxismo, não superando o marxismo, porque o marxismo é uma resposta que veio da Europa. Mas o marxismo não responde a todas as questões em todos os lugares. E aí entra a perspectiva decolonial. E aí isso me motivou a fazer um diálogo. Desde esse conhecimento, eu venho procurando a crítica marxista aos decoloniais e eu só venho encontrando uma crítica a partir do conceito de classe. A partir do conceito de classe e não conseguindo dialogar com o que os decoloniais estão fazendo, que não é só que rama. que eu acho que não tem que ser ler só que rama, tem que ler outras, ler na fonte, na fonte, porque essa perspectiva decolonial não surge da cabeça de intelectuais, ela surge a partir dos movimentos indígenas latino-americanos, ela surge em interseção com, inclusive, muitos militantes do movimento negro no Brasil, muitos militantes que se auto-classificam como afrodescendentes na Colômbia, no Equador, na América Central e que coloca que não é possível pensar somente a partir de uma perspectiva teórica. Então, existe a possibilidade de um diálogo entre a perspectiva, as perspectivas teóricas que surgem em outros lugares fora da Europa com o marxismo. O marxismo é uma das soluções para a superação, para a ruptura contra o capital. Existem outras, e aí o Quirrano, quando ele fala de classe, ele não está falando de classe somente pensando como categoria que foi forjada no marx. Ele está pensando na perspectiva que a Europa construiu de classificação social no mundo, que é a perspectiva que junta e aí estou falando de forma bem didática, junta uma perspectiva histórica de dominação classe, raça, gênero e todas essas formas de opressão e de submissão de outros povos e outras populações ao contexto europeu. Porque a Europa chega a partir do século XVI, final do século XV, e consegue uma superioridade jamais encontrada no mundo até aquela época. E essa superioridade militar, econômica, política, ela vai se traduzir numa tentativa com êxito de superioridade epistemológica. Então, começa a negar-se histórias, começa a negar-se processos políticos, começa a negar-se histórias tradicionais que se resgatadas, o processo resgatado, nós podemos dizer que tem muitas interseções com aquilo que o Marx pensou sobre o comunismo. É essa a discussão. A discussão não é que os decoloniais queiram se fazer como uma nova perspectiva universal, porque essa perspectiva universal é impossível. Eu acho que é esse que está os problemas com os marxistas. É esse o problema, é se pretender universal, porque nenhuma perspectiva teórica tem soluções universais para todos. Existem soluções jamais pensadas a partir da Europa. Então, o elemento classe serve muito bem para processos de sociedades que vivem o contexto do capitalismo. Hoje, você pode dizer que todo mundo é capitalista, o capitalismo é global. Sim, mas existem e existem ainda soluções que não pensaram a partir de Marx. Não pensaram. Pensaram a partir de outras perspectivas, de outras cosmovisões que não se restringem a uma perspectiva culturalista. Eu acho que esse é outro grande problema de interpretação da perspectiva decolonial. E aí, quando se acusa, por exemplo, a perspectiva decolonial de culturalista, eu peço desculpa se tem alguém que tenha essa perspectiva, eu fico um pouco irritado. Irritado no bom sentido, no bom sentido porque me dá vontade de perguntar se leram Guirrano, leram Walter Minholo, leram Ramon Gosford, entre eles tem divergência, leram Caterine Walsh, porque a perspectiva, leram, tem um autor fundamental que já morreu um venezuelano chamado Fernando Coronil, que ele discute a perspectiva, aliás, ele discute um tema muito atual, que é o problema ambiental. E ele diz o problema ambiental vai, o planeta vai morrer se o capitalismo continuar. E as populações indígenas, há muitos, milhares de anos, têm soluções para resolver isso. Então, esse é só um exemplo. Isso me irrita porque pensar a perspectiva decolonial é pensar no anticapitalismo, é pensar na perspectiva de ruptura. E a gente pode aprofundar isso em outra live, por isso que eu falei, existe quatro horas, mais quatro horas de debate, porque uma perspectiva decolonial, uma coisa que é muito semelhante à perspectiva marxista é quando você pensa a partir dessa perspectiva, que é o questionamento da hegemonia eurocêntrica, epistemológica, o questionamento da hegemonia política, econômica, que se criou a partir do final do século XV, início do XVI, e uma hegemonia total do capitalismo, ele teve que se legitimar a partir de uma hegemonia epistêmica, muito forte, que não admite nenhuma possibilidade de pensamento outro possível, não admite nenhuma possibilidade de conhecimento científico do outro, dos africanos, dos chineses, dos indígenas, dos povos indígenas ativos nas Américas, que teve e tem soluções para muitas questões, não admite contar outra história, por exemplo, que os chineses foram os primeiros navegadores do mundo, que navegaram o oceano Pacífico, o Atlântico, o Mediterrâneo, e com as cartas náuticas copiadas dos chineses, foi que Cristóvão Colombo e Pedro Alves Cabal chegaram às Américas, e encontraram povos que já conheciam a matemática, povos que davam soluções de engenharia aqui nas Américas, e depois descobriram que na África tinham muitas tecnologias muito mais desenvolvidas que os europeus, e tinham soluções para as suas vidas, é claro que aí você pode entrar, mas tinha desigualdade, isso é uma outra história, tem muita coisa, então quando você pensa a partir desse questionamento, é uma coisa muito semelhante que tem com o marxismo, é que pensar e questionar essas histórias e pensar a partir dessa perspectiva, é pensar na perspectiva de ruptura, porque não há outro caminho, eu não sei se eu tinha respondido, Luciano, porque esse é um debate muito denso e existe em muitas horas. Eu agradeço muito essas palavras, eu estava ouvindo o senhor falando agora no final, eu estava ouvindo o Mariátegui aqui no meu ouvido, eu entendi o que o senhor falou e obrigado, obrigado mesmo, é importante para a minha formação, obrigado mesmo. Luiz, a Liliana Greco levantou aqui a mão há bastante tempo, está lhe pacientemente esperando, vamos lá, Liliana. Ei, professor, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não é nem uma pergunta assim tão complexa que demanda tanto tempo o debate quanto o do Luciano, é mais um comentário mesmo. Eu estou muito lisonjeada, né, de fazer parte desse programa da Rural, eu estou descobrindo professores muito, muito importantes nessa questão do âmbito, do movimento negro e das questões étnico-raciais e professores importantíssimos, renomados aí, e assim, isso vai ser muito, está sendo muito rico para a minha formação. Eu sou orientanda do professor Amaury, sou do Espírito Santo, e eu me identifiquei muito com a sua linha teórica de pesquisa, porque eu pesquiso justamente isso que você vem propondo, eu sou professora de história, e eu pesquiso como vem ocorrendo essa questão da didática e do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira num município onde o bobo da corte teve maior número de votos no Espírito Santo. Então, eu estou numa região extremamente bolsonarista, e aí, essa questão que eu venho pesquisando, que eu venho pontuando, como os professores de história lidam com essa questão da lei num município de predominância de colonização italiana e alemã, onde a história negra é incentivada a não ser discutida, ela é camuflada, ela é invisibilizada, mesmo sabendo que nós temos um foco de colonização afro, que eu pretendo registrar isso daí na minha pesquisa. e aí, meu comentário em relação ao texto foi que eu me identifiquei muito com esse texto, com um texto breve, mas com pontuações extremamente ricas e com muitos direcionamentos que eu desconhecia, que eu vou passar a buscar agora, inclusive, eu até já botei o título da sua tese aqui para os colegas, que eu peguei aqui no seu látice, que eu vou me apropriar, vou fazer a leitura, porque ela vai enriquecer demais a minha pesquisa. E a minha fala era essa, o professor Aias comentou que a rural é muito forte na questão de agronomia, mas eu vejo, professor, também que a questão da linha 3, dos professores que compõem a linha 3, que eu estou tendo contato, estou lendo os textos desses professores aos poucos, é uma potência que outras universidades não têm e que eu estou descobrindo isso aqui agora. Então, na verdade, era mais um comentário mesmo e um agradecimento por estar fazendo parte desse momento de tanto conhecimento, de tanto aprendizado. Obrigado, Liliana. Eu quase lembrei de você, da tua voz, do curso do Amaury, lá do curso Fora o Ubuntu. Ah, é? Isso mesmo, isso mesmo. Legal. Que bom, não é? Ouvir a fala da Liliana. Realmente, o professor Duque tem esse um corpo de professores e pesquisadores muito interessante, notáveis. Mas tem mais duas pessoas aqui, o Luiz Fernandes. Sim. A Valesca e o Vitor. Já são 5h22, mas dá para você ouvir? Dá, tranquilo. Então, vamos lá. Valesca e depois o Vitor. Agora fiquei, eu vou ser breve, professor. Não se preocupe. O nosso horário é o quê? 18 horas? Pode ser, pode ser. Não, não era 19? É, via de regra. Você que me falou que era 19. Pois é, mano, não é 19, porque essa disciplina, na verdade, ela é de 45 horas. Mas foi colocada no SIGA lá como se fosse de 60. Imagina, né? Tá bom, tranquilo. Vai lá, Valesca. Primeiro é dizer do privilégio que é estar ouvindo, né, professor, quer ouvir você, professor. E seu caminhar, eu acho que é inspirador mesmo, né, de fato. O seu texto, ele vai muito, foi muito de acordo com o que eu vivo na escola, também sou professora da educação básica tecnológica desde 2006. e eu gostei de uma parte do seu texto, principalmente, que trata, você coloca essa questão de dos militantes que atuam mesmo nas escolas, daqueles que já atuavam antes da lei, da 10.639, e daqueles que passaram a atuar posteriormente, daqueles que você coloca, entre aspas, fora da lei, e daqueles que têm esse respaldo para trabalhar após a lei. Então, eu cheguei na instituição pública, posteriormente, eu entrei em 2006, e entrei sem essa informação, porque nós não temos, eu não tive, no meu caminhado de escola, o privilégio que eu tenho aqui de ter professores negros, ouvir professores negros, e ter uma formação a esse respeito. Então, eu cheguei na sala de aulas sem uma formação, de fato, eu tive apenas uma disciplina numa pós-graduação, que foi literatura africana. Então, a gente chega meio na sala de aula que desprepararam para atuar, mas eu falo que a própria vivência, ela nos leva a fazer acontecer. Então, assim, por isso, o meu objeto de pesquisa é tratar dos NEABs, desse caminhar, desses militantes, dentro da instituição, das ações pedagógicas, das transformações, né, advindas, dessa militância dos docentes, né, e daqueles que compõem os NEABs dentro da instituição. Eu quero frisar isso, da importância desse, ler o seu texto, me abrir um olhar para isso, né, desses militantes de antes e de depois da lei, de qual a diferença e o que que eles nos trazem, né, é porque eles pegaram essa luta para eles e foram sozinhos e rompendo as barreiras e abrindo um caminho para que nós chegássemos posteriormente à lei e pudéssemos trabalhar. E aqui no, nessa linha 3, a gente vê essas pessoas, a gente convive com essas pessoas que abriram esse caminho para que a gente pudesse atuar de fato. Então, é só dizer que o seu texto é extremamente importante, que eu achei muito importante e eu queria saber sua opinião sobre essa atuação, né, nesse momento que nós vivemos e que dentro das nossas instituições, dentro das nossas instituições nós temos professores, colegas e colegas que apoiam essa política imposta a nós, né, a educação. Como é que nós podemos atuar frente a isso, né, além do que nós já fazemos todos os dias, cotidianamente, com nossos projetos de extensão, de pesquisa e, na verdade, com essa insurgência epistemológica que nós estamos aqui buscando. Isso é isso. Obrigada, professor. O que eu faço? Eu respondo ou espero outra pergunta? Não, pode responder se você se achar à vontade. Então. O professor, desculpa, interromper, mas é só porque a minha questão, na verdade, ela complementa a da Valesca e aí gostaria de agradecer a presença do senhor, mas aí já colocar a questão também que aí o senhor já responde tudo. Que era, na verdade, para a gente pensar, não sei se o senhor tem pesquisado isso, tem, enfim, debruçado sobre isso, mas como é que a ação dos alunos e aí tanto do ensino superior, né, como da educação básica, o senhor falou que saiu da educação básica já desde 2010, mais em 2011, né, quando entrou na rural, mas enfim, se o senhor tem contato com alguma outra pessoa que pesquisa isso, como é que isso tem chegado para o senhor, que é, como é que os alunos e os discentes têm reagido a essas temáticas dentro do ambiente educacional, né, então, assim, como é que essas questões que os alunos trazem podem ser também muito importantes para a gente repensar a nossa formação, então, era basicamente essa a minha pergunta. Luiz, vamos ouvir a Rose, então, e a gente faz um bloco de três? Tá. Rose? Rose, cadê você? Cadê você, Rose? Estou chegando aqui, desculpa. Ah, sim. Então, queria também parabenizar, agradecer muito. Eu fui orientando a Luiz, assim, e ao ler o texto eu me lembro muito e quando eu ouço falar em insurgência, desculpa, estou toda enrolada no filme, estou na escola, tá? Então, assim, quando eu ouço falar em insurgência, Luiz, eu ouço na sua fala. Toda vez que eu leio alguma coisa, algum texto sobre insurgência, eu ouço a sua fala me falando essa palavra, me comentando essa palavra. E, assim, quando você traz a questão da ancestralidade na sua apresentação também, me toca muito também, que também, como assim, você me falou, você me conhece, assim, por algum tempo, por algum tempo, a gente pôde discutir várias questões, dentre elas, eu conheci a questão da decolonialidade, principalmente no grupo de pesquisa, pelo GPMC, nos encontros de orientação com Luiz. E, assim, o texto também, a gente fica meio assim, meio perdido às vezes, assim, eu me senti meio assim, preocupada quando você fala em relação a questão dessas insurgências, da questão da lei, e aí eu me pergunto, a gente precisava, e os movimentos sociais negros lutaram para que a gente tivesse hoje, hoje não, há mais de, quantos anos? 2003? Há quase 20 anos. 18. Fazer uma conta errada. 18 anos, 18 anos, há quase 20 anos que eu ia falar. Então, assim, e a gente percebe nos espaços escolares a não implementação da lei na prática. Então, eu queria saber de que mais, estando pelo movimento social negro, ou mesmo na sala de aula, não só como militante, mas como professora antirracista, que a gente tem essa proposta de ser mesmo, de fato, é o que mais ainda nos falta? Porque, assim, por mais que a gente tente, eu acredito que o Luiz conheça a minha prática de sala de aula, mas, assim, o que mais ainda nos falta? Temos a lei, essa questão do que você falou sobre o professor Mauri, o agente da lei, a gente já está trabalhando dessa forma como agente da lei, mas o que mais ainda nos falta? Porque a gente tem a militância na prática, não só pela questão de sermos agentes da lei, eu estou falando arcelerada aqui porque o meu tempo ali fora está correndo também, tá, gente? Desculpa. Então, assim, mas o que nos falta ainda? A gente já tem essa questão da lei, a lei 10.239, a gente tem a prática antirracista, mas ainda assim, nos espaços, o chão, na base da escola mesmo, a gente vê que ainda a gente sabe de todo o contexto, da sociedade, principalmente agora, pelo CPS, quando você fala da questão dessa outra direita, está no poder e a gente está perdendo direitos e que mais ainda nos falta é para que não só essa lei, mas que tantas outras ainda a gente acaba sendo o país que a gente ouve sempre falar, né, que tem muitas leis, mas que na prática mesmo, muitas das vezes elas não acontecem. E acontece, principalmente no espaço que eu estou falando aqui na escola, é de uma forma muito no meu sentido. Eu não sei se eu fiz, eu me fiz entender, se eu fiz objetiva, fui objetiva, porque estão me olhando ali que o meu tempo aqui no espaço da escola também está vencendo. Desculpa, conseguiu entender minha fala, ou para o Luiz? Sim, sim, tranquilo. Oi, professor, boa tarde. Eu só queria fazer uma pergunta bem rápida, porque complementa com a Rose. Só de pedir desculpa, porque eu fiquei com a minha câmera fechada quase o tempo todo, eu queria me desculpar com a Isa e com você, Luiz. Porque a gente está tendo uns eventos acontecendo aqui e aí eu tive que fechar um pouquinho. Está tranquilo, está tranquilo. Acho que era o Flávio. Flávio? Ele congelou? Acho que ele caiu. É. Tá. Enquanto ele não volta, ele congelou. É, congelou. São perguntas difíceis, não é? Primeiro, acho que a pergunta da Valesca e da Rose têm umas afinidades assim, bem, muito perto, não é? Olha só, pode parecer redundante eu repetir quando eu falo aqui de militância, não é? Mas, quando o na rural, vamos falar um pouco de rural aí, quando na rural a gente enfrenta as dificuldades nesse debate, nessa discussão, o que acontece? A gente inventa várias reuniões extras. a gente inventa várias iniciativas extras fora do nosso horário, fora do currículo. A última que nós inventamos, aí está aí, testemunha, propuseram uma secretaria de diversidade, muito genérica, muito genérica, e acabou que a pessoa que estava propondo deu um xabu danado com outras coisas complicadas, que não cabe aqui citar, e nós fizemos uma proposta e inventamos trabalho para a gente. E aí resolvemos fazer, vamos fazer umas lives com 16 professores que fazem essa discussão, que é o mais conhecido, 16 professores, toda quarta-feira, de agosto até novembro, e isso não está programado no nosso horário, isso não está no nosso planejamento de ensino, e aí resolvemos fazer, já estamos 15, amanhã vai ser a 16ª, e aí mostrando toda a trajetória desses professores e dessas professoras negras e negros da Rural, o que eles produziram de conhecimento até hoje. Isso é o quê? Militância. Então, quando me perguntam, eu já fiz várias lives ano passado, esse ano, e aí algumas perguntas semelhantes. Aí teve uma aqui que eu não consegui ainda achar aqui, mas teve um dia que eu resolvi, ah, vamos responder isso de forma sistematizada, didaticamente, que eu vou tentar lembrar aqui. A primeira coisa que para fazer, o que fazer, a Valesca, o que fazer atualmente e para a Rose, depois o Vitor eu vou responder, depois o que ainda nos falta fazer, que acho que foi essa que eu pergunto que eu entendi. A primeira coisa, tem gente no seu município, na sua região que faz a mesma coisa ou coisa parecida? Juntem-se. Juntem-se para fazer coisas parecidas ou coisas articuladas. Juntem-se. Outra coisa, a partir desse ajuntamento, comece a pesquisar o que outros e outras docentes estão fazendo no Brasil. tem muita coisa, no meu tempo, no tempo do Aías, o Aías é um sexagenário, como ele mesmo diz. Eu estou 53. No nosso tempo não tinha internet e a gente tinha que ficar sabendo de vez em quando de alguma coisa. Hoje, com a internet, vocês podem saber, por exemplo, várias experiências do Pará, do Rio Grande do Sul, que existem professores e professoras fazendo coisas, inventando, ou como dizia a minha mãe, inventando moda. fazendo coisas e aí se articulando e é muita possibilidade de se articular. Agora, para isso, tem que extrapolar um pouco o tempo da carga horária de vocês. Aí tem que ser militância. Não há outro jeito. Militância é você se dedicar um tempo da sua vida para um projeto, para uma causa de forma organizada. Terceiro ponto, além de procurar as pessoas, isso eu acho mais fundamental, procurem o movimento social que vocês conheçam, que seja mais perto. Movimento social, sabe o que é isso? É aquilo que produziu as nossas pesquisas até hoje. Movimentos sociais. Movimento negro. Tem sempre em algum lugar alguém do movimento negro. Seja de qual filosofia for, né, Luciano? Tem sempre um, como disse um mestrando que eu fui numa banca de, uma banca lá em Sorocaba, ele passou a ser chamado de afro-chato desde a adolescência. Hoje ele está com 40 anos, já é professor de Universidade Federal. Eu sempre fui chamado de afro-chato. Então, tem sempre um afro-chato organizado em alguma cidade ou cidade vizinha. Se articulem, fazem isso. Então, dar o que fazer, o que fazer agora, como atuar, isso é uma questão que já existe há muitos anos e muita gente tem resposta para isso. Mas eu quero destacar uma coisa muito importante. O racismo, eu recentemente li uma metáfora escrita pelo Muniz Sodré, o racismo é como se fosse aquela bolha de mercúrio, aquela bolha tóxica de mercúrio. você tenta afastar e ela se afasta, mas mantém o formato e vai para outro lugar e continua fazendo seus efeitos tóxicos. Então, a gente combate o racismo para cá e para lá, mas ele sempre volta de uma outra forma. Não é isso? A gente consegue disciplina na rural, a gente consegue uma comissão de heterogeneificação, mas ele sempre volta. E a gente tem que sempre explicar a mesma coisa. A gente tem que sempre repetir a mesma coisa. Depois o Aes pode falar quanto ele deve estar cansado de repetir a mesma coisa. Por exemplo, em várias reuniões de PPG Duque, porque é desde o Aes, é muitos anos repetindo a mesma coisa. E isso não está no cargo horário do Aes, nem na minha cargo horário, mas tem que repetir. Então, eu vou dizer, é redundante, é militância. E aí eu vou frustrar algumas de vocês, porque não tem receita de bolo. porque o racismo é como essa bolha de mercúrio. Você afasta e ele vai se ressignificar e vai atuar de uma outra forma. A gente não tem perspectiva, eu costumo falar de conversar com os estudantes, com as estudantes, se você está pensando em uma perspectiva antirracista, se você faz da sua vida a perspectiva antirracista, você tem que ter discernimento de que por muito tempo ou por toda a vida você vai estar nessa perspectiva. e não quer me dar descanso. Como disse o Bob Marley, os opressores não dão férias para a gente. Por que eu vou tirar férias? Eu vou tirar férias para algumas coisas. Para o trabalho, aquele trabalho bem chatinho, mas para outras coisas não tem férias, porque a toda esquina, em todo lugar, em toda praia que a gente vai, em todo lugar de divertimento que a gente vai, está lá o racismo, está lá presente. E acho que é isso que angustia muito a Rose, que angustia muito a Valesca, os professores e professoras que está todo dia. É todo dia que você tem que dar resposta. É todo dia que você tem essa perspectiva antirracista, você é todo dia o afro-chato ou afro-chata. Isso cansa. Mas isso, como dizia a Finada, a minha referência em didática, a Zoilda, Loreto da Trindade, a gente não pode sofrer sozinho, a gente tem que se organizar. De repente, o sofrimento em coletivo pode nos dar mais risadas, pode nos dar mais conforto e pode nos dar mais força para combater o racismo. Ela dizia muito isso. Muito isso. A gente precisa se juntar, gente. Se juntar para a gente pelo menos chorar junto. Chorar junto. Porque chorar sozinho a gente vai adoecer. Então, e aí não tem receita de bolho porque existem situações e situações didáticas. então você vai encontrar, por exemplo, uma coordenadora pedagógica que vai lançar aquela pérola racista. Você vai ter o coleguinha da turma, seja criança, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, vai lançar aquela pérola, aquela piadinha do cabelo, que vai lançar aquela piadinha da comparação com animais. E aí, qual é a resposta que você vai dar? Dependendo da situação, você vai ter que inventar situações. você vai ter que inventar, você vai ter que organizar. Isso aí, só a experiência pode possibilitar isso. Agora, se você tem construção de uma rede e nessa construção de rede, comunicações, socializações de várias experiências e mais ainda, se você tiver contatos e intercâmbios com movimentos sociais, a tua resposta pode ser bem imediata e pode ser eficaz. E aí, você tem que enfrentar aquela parra pesada, que é ser sempre chamada de afrochata. Quantas vezes as pessoas me ficam perguntando mas você, Luiz, tu é muito afrochata, tu nem preto é. Eu falei, daí? Você que tem problema, eu já resolvi o problema há muito tempo. Eu tenho situações de privilégio por causa dessa tinta fraca. Isso foi um acidente genético, é tinta fraca. Eu sei do meu lugar de privilégio. Se eu tivesse tinta forte igual ao Aias, talvez eu não estarei aqui, mas eu tenho privilégio. E agora eu tenho que usar essa condição de privilégio para ser afrochato, como a Liliana está tentando ser lá no Espírito Santo. E aí, você vai enfrentar muitos, muitos aborrecimentos. Agora, como não tem solução, não tem receita de bolo, prepare-se. Eu acho que já te falei isso no curso. Prepare-se, porque você sozinha não vai ir a lugar nenhum. Agora, se você conseguir se organizar de alguma forma, não sei qual é a forma, mas é possível avançar. Então, são essas coisas. O Vitor arca a coisa mais na minha experiência. Eu já não tenho... Há muito tempo que eu não dou aula para crianças e para adolescentes, tem 10 anos, vai fazer 10 anos, mas eu tenho sempre contato no meu grupo de pesquisa com professores e professores e eles relatam que a coisa mais interessante dentro da escola são os estudantes. Os estudantes dão a resposta, assim como na universidade, dão respostas imediatas, atendem as solicitações, debatem, discutem, até porque o HD deles é menos contaminado. O HD dos mais velhos professores já formados no eurocentrismo fica muito difícil, porque quando a gente chega com o debate racial, com o debate sobre a África, com o debate sobre a América Latina, isso é uma coisa importante na discussão de formação docente. Por exemplo, quando a gente chega com as informações sobre a história da África que foi silenciada pelos europeus, a gente não está trazendo só uma informação, a gente está dando um recado que é muito duro para as pessoas que foram formadas pelo eurocentrismo. Qual é o recado? O que ensinaram para vocês muitas coisas são mentiras. E dizer para a pessoa isso, dizer esse recado para você, é questionar a identidade deles, seja brancos, negros, mulatos, ou como queira se denominar, é questionar as identidades. E aí a reação é bem dura, porque a pessoa não quer ser questionada no seu conhecimento. É muito forte. Então, acho que a aposta nas gerações futuras é essa aposta nesse investimento epistemológico no currículo, que não pode se deslocar, repito, das conexões com os movimentos sociais. Porque esse debate nunca ficou deslocado dos movimentos sociais. Isso só existe agora. Nós só estamos aqui, professor Aia, só está aqui em função desses movimentos. Cara Luiz, Jamires Souza levantou a mão. Vamos fazer o seguinte, você ouve a Jamires, responde, e na resposta dela já faz as suas considerações finais, que é para a gente poder te liberar também. E o Flávio? É, isso que eu ia falar. Vou dividir minha fala com o Flávio, que o Flávio está antes de mim. Porque aí eu só vou fazer mesmo um apontamento, é bem rápido. Então deixa o Flávio falar primeiro. Vai lá, Flávio. Oi, boa tarde, primeiramente. Professor, agradecer, cheguei atrasando que hoje é a terceira vez já fecharam a ponte de Rio de Terói. É sempre uma nova história, por isso que eu demorei um pouquinho. Talvez o senhor tenha até respondido no momento que eu caí. O que acontece? Eu, durante quatro anos, eu acompanhei de perto um grupo de pesquisa que observava justamente as práticas de professores em prol da implementação da Lei 10.639. E eu queria saber, tanto na sua experiência na escola básica como na universidade, se o senhor acha que um dos grandes problemas iniciais até mesmo de interpretação em torno da Lei 10.639, poderíamos pensar naquele par dicotômico entre implementação versus aplicação. Aplicação. Acho que ele caiu. Então, Jamilio, se aproveita, vai. Então, professor Luiz, acho que ele voltou. Ah, não sei. Flávio, desculpa aí. Só para poder pegar um gancho, professor, no que você estava falando, sobre essa questão de a gente colocar essas novas epistemes, não novas epistemes, mas trazer, falar sobre a história negra, trazer essa perspectiva decolonial, enfim, para os nossos alunos e mostrar para eles o quanto isso é silenciado, apagado, enfim, falar sobre a relevância da lei. Eu trabalho em educação de jovens e adultos. O meu foco de estudo é a EJA. Então, a EJA, quando a gente fala para os nossos alunos jovens e adultos, e muitas vezes adultos, sobre essa nova perspectiva, é muito tensionada. É muito complicado. Então, assim, dentro dessa perspectiva, trazer a sua leitura... O celular vai... Vai, Flávio. Oi? Não, não estava nem falando agora. Estou esperando você terminar para eu voltar para a minha pergunta. Ah, tá, que alguém falou. Eu ouvi o celular, mas não fui eu não. Aí eu falei, vai, não foi eu não. Está tranquilo. É mais sobre isso mesmo. É para apontar a relevância do seu texto, muito para a minha pesquisa, porque ela, de fato, contribui muito, porque os... Eu falo os meus, porque eu sempre me coloco nesse lugar, porque eu também sou uma jovem adulta estudando nesse trânsito, nesse itinerário louco aí, trabalhando loucamente. Então, eu também estou ali, eu também sou uma jovem adulta trabalhando e estudando, e também me formando nesses novos caminhares, e é muito bom ouvir e apresentar para eles, mas eu também, enquanto posição de professora, é muito... Eu sou muito tensionada, porque nem sempre sou bem recebida, não. Assim, né, quando eu dei aula, né, para a EJA, né, para vestibular comunitário, foi bem tenso, não vou negar. Enfim, é bom a gente, de fato, se juntar com os nossos pares, né, tipo, de fato, a minha proximidade com Fórum EJA, com... e tal, para a gente poder entender e se calçar das nossas... dos nossos debates faz toda a diferença. É mais nesse sentido. Vai, Flávio. Opa, espero que agora tudo dê certo, porque eu já não estou aguentando mais cair, não, sinceramente. Mas vamos lá, é... Não, amigo, você vai levantar. É. Bom, pelo menos esse ano, não porque meu time vai continuar na Série B, mas vamos lá. Você é Botafogás? Não, sou vascaína. Poxa. Então, vamos lá. Então, professora, a minha pergunta é no seguinte sentido. Como eu falei, eu acompanhei durante quatro anos um grupo, né, que trabalhava em prol da implementação da Lei das Métrias 9 no ensino de geografia. Aí eu queria saber na sua experiência enquanto professor da escola básica e também na universidade, se eu poderia dizer que um dos pontos para a gente pensar sobre a Lei das Métrias 9, um dos grandes problemas iniciais, é justamente das pessoas e principalmente alguns colegas não conseguirem fazer essa distinção entre a aplicação e a implementação. Por quê? Eu entendo até mesmo no seu texto, né, também no trabalho do professor Aias, no trabalho do professor Amaury, né, essa ideia me veio principalmente num texto que ele tem lá de 2008, que é a Lei e o Gueto, né, que ele escreve para a professora Joselina, porque muitas pessoas não entendem essa questão política da lei que o senhor coloca aqui a questão da concessão e imposição que aparece no texto, que muita gente acha que foi algo que o governo deu e a implementação você tem por trás toda uma história, eu até poderia até parafradando um pouco um professor Salles Augusto, de diversos inéditos viáveis dos movimentos negros, de várias pessoas, de vários educadores, para que pudesse chegar ali a fruta, a fruta de muitas lutas históricas. E quando eu fui para a escola básica, né, quando a gente falava da lei 10.639, muitos falavam assim, não, eu só vou cumprir porque vou fazer qualquer coisa porque é lei e pronto, e não, é uma tomada de posição, de uma posição política, aí vem aquela coisa que você estava colocando, né, você acaba se tornando o afro-chato, você quer ficar colocando essa questão com os seus padres, é muito difícil. E aí, a gente acaba chegando num ponto, né, com os jovens, a receptividade por incrível que parece ser muito maior do que entre seus próprios padres. Aí eu queria saber se a gente poderia pensar nisso, né, até mesmo, e não sei como é que está hoje em dia, mas na época que eu era estudante da graduação, eu me aprofundei na questão da lei porque eu tive essa possibilidade enquanto bolsista também de fazer uma disciplina com a professora Marisa Assis lá da FFP, que era relações raciais e educação. Então, assim, eu não sei nessas diretrizes como foi pensado o processo de formação, porque senão parece que é uma lei que eu tenho que cumprir e não se resgata justamente toda essa história, toda essa luta política que justifica mais do que nunca a relevância da Lei 10.639 no ensino. Não sei se eu consegui, né, se deu para entender direitinho qual era a reflexão. Obrigado, tá? Então, é... Está me ouvindo? O problema, o problema, de fato, tem muitas implicações, né? Uma coisa é você criar possibilidades, né, de implementação dessas políticas. Então, por exemplo, quando surge a Lei 10.639, imediatamente aparece a necessidade de uma regulamentação e ela veio de imediato, em 2004. Em junho de 2004 foi sancionada as diretrizes curriculares, aquele nome grande, né, pelo Conselho Nacional de Educação, que foi articulado, todo o parecer foi articulado pela professora Petronília Beatriz. e ali tem os pontos de orientação muito fortes, né, que aí foi gerando as diversas produções que eu falei lá no início da minha fala. Pois ali você fala, se fala, por exemplo, da necessidade da construção, da formação de professores, né, fala-se ali de uma perspectiva intercultural, né, que é do diálogo, entre as diversas perspectivas, se fala que ali exige uma vontade política de se trabalhar a questão racial, ou seja, um parecer que não é ingênuo, não é ingênuo, né, inclusive, dá orientações para quem vai ler ele atentamente, orientações, inclusive, de conteúdo, né, de conteúdo em geografia, em história, em língua portuguesa, em matemática, né, em filosofia, em artes, ou seja, a lei como mal interpretada foi, até alguns anos atrás, que era só para artes, história e língua portuguesa, não, literatura, não, é para todo o currículo, né, então, o problema são, acho que eu vejo em duas ordens, né, primeiro é a construção de políticas efetivas de implementação, né, então, das condições materiais, as condições objetivas para os professores, né, conseguirem trabalhar com isso, e aí passa, inicia pela formação continuada, docente, em loco, né, se não for em loco, quando na escola ou universidade, se não for em loco, tem que dar as condições estruturais, coisas que as secretarias, a grande maioria, quase todas as secretarias municipais e estaduais não dão, né, não permitem, por exemplo, que seja, a professora seja liberada para ter formação, quantas vezes, não é a Rose, a Rose, a testemunha disse, quantas vezes as prefeituras não liberam, né, quer que você se forma, não libera, né, então, essas condições não são dadas para a formação. A segunda coisa é a a a a condição de possibilidade de discussão de currículo, curricular, né, quando chega nessa discussão curricular, aí que o bicho pega, né, que aí a branquitude ela vem feroz, feroz, muito feroz. Já vivi isso na rural, já vivi isso na rural, né, a partir do momento que a gente pleiteou um espaço, um espaço efetivo, disciplina, né, dentro de um curso e ele foi quase que negado, né, por sorte nós ganhamos, por sorte da conjuntura, nós ganhamos o espaço, hoje temos uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas do campo seriopédica de educação étnico-raciais na escola, é uma disciplina obrigatória, tem o mesmo status da didática da psicologia da educação, mas isso foi um parco grande, enorme, dolorido, porque a branquitude não queria, não queria, na nossa universidade. Detalhes a gente fala no pé de ouvido presencial, né, porque o racismo institucional aparece nesse discurso curricular. E um outro nível de discussão que eu acho que está no campo dessas novas gerações, aí é trabalhar na formação docente, a nossa tarefa aqui, por isso que eu estou dialogando nessa perspectiva, hoje eu estou discutindo, para fechar mesmo, a questão da, que eu chamo de didática antirracista, né, o que que é isso? Nós temos, hoje, podemos dizer, milhares de textos, milhares de materiais didáticos espalhados por esse Brasil, nós temos milhares de experiências didáticas, né, muito fragmentadas, mas nós não temos ainda formulado, articulado, junto com os movimentos sociais, apesar dos movimentos sociais terem dado muitas dicas para a gente, o que a gente chama de didática antirracista é que é você, enfrentamento antirracista, antirracismo de uma perspectiva mais eficiente e que consiga, né, ganhar mais espaço. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma perspectiva muito técnica ainda, né, muito técnica, quer dizer, nós temos os, os, os materiais, temos uma ideia bem formada, quase formada, de experiências de o que trabalhar, como trabalhar, né, mas a experiência do enfrentamento desse racismo e da sua reação, nós não temos uma tradição didática, porque em cada situação que a gente, por exemplo, quando a gente apresenta uma perspectiva de discussão, de debate nas escolas ou na universidade, né, você tem sempre uma reação tanto por parte da branquitude quanto das próprias pessoas que sofrem o racismo, porque quando a gente levanta esse debate, pessoas, gente, aqui, isso causa tristeza, causa dores, causa angústias muito fortes nas pessoas que sofrem o racismo, a ponto das pessoas que sofrem o racismo não quererem essa discussão, né, então, como abordar didaticamente de uma outra forma, né, que a gente consiga mobilizar pessoas para o antirracismo que seja um pouco diferente, porque a branquitude, ela explora esse sofrimento, ela explora a angústia, né, o François Dubé, que é um pesquisador francês que é muito ligado às periferias de Paris, ele, num dos textos dele, ele diz que as escolas são verdadeiras cadeias de desprezo, né, todos os dias formam cadeias de desprezo, imagina essas cadeias de desprezo, vocês imaginem se são professores e professores, as cadeias de desprezo que são construídas todos os dias, como enfrentar isso didaticamente? A gente tem que parar e pensar, porque nós temos formulações didáticas muito interessantes a partir do ponto de vista racional, cognitivo, agora do ponto de vista da criação dos afetos, daqueles afetos mais pesados, ainda não temos articulado para esse enfrentamento, eu repito que a minha referência é a Zoilda, a Zoilda dizia, nós temos que seduzir positivamente as pessoas, nossas futuras gerações para a gente saber enfrentar isso, porque a gente não vai enfrentar isso com tristeza, porque se a gente enfrentar isso com tristeza, nós vamos estar produzindo mais mágoas, mais dores, então é nessa ordem dos afetos que eu acho que é muito importante a gente pensar essa didática, que é difícil, não tem liceia de bolo, né, então esse é um, bom, mas esse é um outro, um outro, é avançar, avançar mais do que a gente já tem, então, assim, para te responder, Flávio, acho que a ordem das dificuldades estão na questão política, né, da política de Estado, e é por isso que mexer com a questão racial não é só a questão racial, né, quando você exige uma formação na questão racial, você está mexendo na ferida de como o Estado brasileiro trata a educação, né, você está mexendo na ferida, na ferida, de como o Estado brasileiro trata os seus professores, para fechar, Ias, para fechar, eu vou contar uma história, eu trabalhava em Macaé, fecha mesmo, tá, desculpa, Ias, eu trabalhava, eu trabalhava em Macaé em 2005, e aí eu, eu estava fazendo com um outro companheiro meu, o Ricardo, que trabalhava lá, eu fiz concurso lá e fui dar aula no ensino médio de sociologia, e aí tinha tempo, aí conseguia fazer umas visitas várias escolas, e fazia debates sobre discussão racial em várias escolas, chegamos numa escola, né, e aí apresentei, naquela época, não conhecia a perspectiva decolonial, e apresentei a discussão, a discussão racial, e tinha como referência Eliane Cavaleiro, Petronilha, eu acho que eu conhecia um artigo do Aias, mas eu não conhecia o Aias, e jogava essa discussão e falava da necessidade do antirracismo, etc, etc, blá, 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 aquela coisa toda, muito importante, e aí uma coordenadora pedagógica, professora, já há mais de 20 anos na escola, aí falou assim, Luiz, ele está trazendo uma discussão muito importante, e aí ela começou a descrever situações de racismo, todos os dias, com as crianças, professores sendo racistas, tá, tá, aquele quadro barbárico, né, de crianças da periferia, e a escola reproduzindo o racismo, e aí ela falou, é muito interessante essa discussão, teoricamente muito boa, acho que é por aí, mas como é que eu vou fazer isso, se a direção da escola não permite isso, não permite aquilo, a secretaria de educação não faz nada, isso, isso, aquilo, tem colegas que resistem, como é que eu vou fazer? Eu ganho um salário, meu salário é esse, eu trabalho em três escolas, 80 horas por semana, como é que eu vou fazer? Aí eu sei, eu fiquei, eu falei para ela, olha só, aí eu tive que colocar aquela coisa, porque, tive que falar, olha só, primeiro que eu não sou especialista, eu não estou aqui, vindo da universidade, não sou especialista, aí eu falei onde eu trabalho, o que eu trabalho, que eu sou uma professora, sou uma professora igual a ela, aí a única resposta que eu disse, que eu tive na hora, claro que depois a gente conversou com mais calma, eu falei, olha só, vou colocar uma situação hipotécnica, muito hipotética aqui, e muito tópica, se eu fosse prefeito ou governador, te daria, dedicação exclusiva numa escola, trabalhar 20 horas semanais, com pesquisa, e com salário, na época, 5 mil reais, na época, era um salário grande, 5 mil reais, ela perguntou, quando é que você vai ser candidato? Eu falei, nunca, o que eu estou mostrando para você, é que a gente está discutindo a questão racial, está discutindo políticas públicas, para a educação, políticas públicas no geral, não é só a questão racial, então você tem toda razão em reclamar, e agora a gente tem que fazer essa discussão racial, porque o que você relatou aqui, está afetando essas crianças, e muito, e muito, então a ordem do discurso do antirracismo, e a ordem das práticas antirracistas, tem que ser emergenciais, assim como outras, por exemplo, a luta por melhores condições objetivas de trabalho, que você reivindica, então é tudo ao mesmo tempo, e a gestão se vai encerrar, é tudo ao mesmo tempo, não é só o antirracismo, e essas discussões que alguns dizem que são específicas, eu detesto essa palavra, específicas, a nossa luta é, como diz o Luciano, é romper a ordem a todo custo, obrigado. Obrigado, obrigado, Luiz, a gente que agradece, e esse fechamento, como você mostra lá, que ao lado da extração da mais-valia étnico-racial, caminha-se também na extração da mais-valia psicológica, principalmente étnico-racialmente referenciada, é fundamental, e traz conteúdos riquíssimos para que os nossos alunos e alunas possam pensar sobre, e ver como é que vai incorporar isso, ou não, nas pesquisas em andamento. Eu quero lembrar que, na semana que vem, nós vamos ter a professora que veio falar para nós, a Rosângela Malaquias, também é da linha 3, então, está equilibrado, dois homens, duas mulheres, gêneros, cores diferentes, então, sem privilégio de, mas, ela vem falar para a gente, mandou os textos para vocês, espero que vocês já tenham lido. Vou pedir que vocês fiquem mais cinco minutinhos na sala, e, Luiz Fernandes, mais uma vez eu te agradeço, nós vamos ter um momento em que essa turma vai apresentar os projetos, e, se você quiser estar presente, a gente agradece. Ah, sim, gostaria. Eu compartilhei agora, lá na minha página do Facebook, tem todas as lives de todas as docentes e docentes do, essas lives, Docências Negras, Rotas e Insurgências. Uma delas é o professor Aias, amanhã vai ter a última, desculpa, a última live com o professor Rafael Lázaro, do Departamento de Letras, do IEM, e seria interessante vocês verem essas lives, às 16, porque tem histórias muito significativas, umas trajetórias muito importantes que mostram o que significa essa militância, significa essa luta para a gente. Parabéns por essa iniciativa, Luiz, foi riquíssima, realmente foi riquíssima e fundamental. Quando o racismo institucional tenta nos relegar ao ostracismo, é uma iniciativa bela dessa, traz para o obsceno do palco, aquilo que está atrás da cena, mas para o proceno, para aquilo que está na frente. Olha, nós existimos, bem lá no estilo do... Eu me lembrei muito disso, do Teatro Experimental do Negro, do Abdias. Quando a branquitude na Rural disser agora que não tem conteúdo, a gente manda... Olha as 16 lives, por favor. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Um abração. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.